Oi pessoal, bom dia! Pilotando fogão com a Nelly na cozinha mais uma vez para mais uma receitinha. Hoje nós vamos fazer aquele delicioso bolo de coco, gente. Aquele bolo molhadinho. É, é esse bolo que nós vamos fazer. E olha como nós vamos gastar bem pouco. Então vamos para a receita. Ó, e não ligue não, porque a máquina está trabalhando lá e eu estou fazendo a minha receitinha aqui, tá bom? Então para começar a receita, eu tenho aqui, eu vou usar quatro óculos, pessoal. Eu já separei aqui as claras das gemas, tá? Vou usar três colheres de óleo, óleo de soja. Você pode substituir por óleo de coco, azeite, o que vocês quiserem, tá? Aqui eu tenho uma xícara de açúcar, uma xícara de farinha de trigo e uma colher de sopa de fermento, tá? Esse fermento e essa farinha de trigo nós vamos coar, tá? Então, vamos começar? Olha só, gente. Nós primeiramente, ó, batemos a clara até ela chegar a esse ponto aqui, tá? Ficar espumosa. E agora nós vamos colocar açúcar aos pouquinhos, tá? E vamos batendo. E vamos lá. Então, vocês viram a sequência? Clara, batida, espumou, aí a gente coloca o açúcar aos poucos, vai batendo sem parar. Aí depois disso, colocamos o óleo, batemos, a gema uma a uma, bateu. Aí, olha só, fica nesse ponto aqui, ó, esse creme aqui, ó, tá? Aí agora o que que nós vamos fazer? Vamos peneirar a farinha de trigo com o fermento. Vamos colocar aqui. Ó, prontinho. Agora nós só vamos, gente, só dar uma mexidinha, tá? Não precisa bater. Nós vamos dar aquela leve mexida aqui, aquela leve batida e tá pronto a massa do nosso bolo. Eu faço assim pra não fazer aquela bagunça, né? Porque vocês sabem que farinha... Gente, olha só, e está pronta a nossa massa. Eu só vou pegar aqui, ó, no cantinho, porque sempre fica ao redor do... Na bacia, sempre fica um pouquinho de farinha, né? Só pra dar uma misturada aqui. Sem desperdício, né, mãe? Sem desperdício e também pro nosso bolo dar certo, não ficar totalmente os ingredientes envolvidos, né? Então agora eu vou pegar o tabuleiro. Tá lá em cima, Arthur, já tá enfarinhado e tudo. Traz lá pra mamãe. Gente, prontinho, é muito fácil. Nós vamos levar pro forno entre 30, 35, aí varia. 35, 40 minutos, mas eu vou deixar, como sempre, na descrição... Na descrição fica direitinho lá escrito quanto tempo que ficou, tá? Então tá aqui o tabuleiro já enfarinhado. Untado e enfarinhado, vamos colocar a nossa massa. Olha que massa bonita, gente. Agora sim, Arthur, que não pode ter desperdício, ó. Tirar bem da bacia, do nosso bolzinho aqui. Olha que beleza. Vamos dar aquela ajeitadinha. Olha. É uma massa ótima. Uma massa levinha, super leve. Vocês viram que nós não gastamos tanto assim, tanta manteiga, nem tanto óleo? Vocês viram que não levaram leite? Prontinho. Sem leite? Sem leite. É verdade, não levou, né? Não. Agora eu vou levar pro forno pra assar, tá bom, gente? Bom, o nosso bolo ficou pronto, gente. Olha só. Olha que gracinha. Aí agora nós vamos fazer a calda. Pra calda nós vamos usar meia caixinha de leite condensado. Meio, ó, meia caixinha. Meio copo de 200 ml, 100 ml de leite. Deixa eu trazer pra cá, porque aqui eu foco melhor. Ó, meio copinho. E vamos usar também meio copo de leite de coco. Vamos medir aqui, ó, meio copo e vamos molhar o nosso bolo. Tem que tá bem molhadinho, não é mesmo, gente? Afinal de contas, esse é o nome do bolo, né? Bolo molhadinho de coco. Então, olha só. Que beleza. Vamos misturar bem aqui. Misturado. Agora nós vamos furar o nosso bolinho. Pronto. Agora nós vamos colocar por cima do bolo. Agora nós vamos colocar o coco. Gente, aqui eu tenho um saquinho e meio de coco, tá? Eu misturei o coco em flocos com o coco raladinho, tá? Não tinha só em flocos, então eu misturei. Vocês podem fazer isso na casa de vocês também. Pode estar usando um ou outro, tá? Pode escolher. Bom, agora a gente forra com papel alumínio. E levamos pra gelar. Quanto mais geladinho, melhor, viu, gente? Prontinho. E o nosso bolo ficou pronto, gente. E eu deixei de um dia pro outro pra cortar, tá bom? Tá bem úmido. Ó, deve estar muito gostoso. Porque esse bolo é molhadinho. Então, vamos ver como que ficou a textura dele. Essa é a hora triste, né, gente? Olha só que lindo que ficou. Ó, molhadinho, gente. Olha isso aqui, ó. Desmancha, ó. Ó, tá vendo, ó? Olha ali. Olha por dentro. Maravilhoso, né? Agora eu vou fazer esse sacrifício aqui de provar, né? Gostoso? Se fizer aniversário, faça. Não precisa nem rechear. Meu Deus, que delícia. Porque o leite de coco, o leite condensado que foi jogado aqui pra ele molhar, gente, é o recheio magnífico. Então, deixa o seu like. Essa receita merece milhões de compartilh... De compartilh... Compartilh... Que? De compartilh... De compartilhamento. Compartilhamento. Compartilhamento, gente. E de likes, né? E de likes. Muitos likes, tá? Se fizer, é aquilo que eu sempre falo. Posta lá no Instagram. Me marca que eu vou repostar com certeza. Tá bom, gente? Beijo. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus